Música Eu acho muito importante de manter uma biblioteca e de mostrar para as crianças o quanto eles podem lucrar com isso. E eu acho também que é muito bacana, nós falávamos com as crianças, mas com os pais também. Porque é muito importante que entenda-se que educação não é só apenas, ah, deixa o professor, a minha irmã é professora, então eu vejo muito, ela me conta o que acontece. E tem muita gente que acha, ah, foi para a escola, a professora que educa, a diretora que se vira. Não, é uma união, né? Entre os pais, juntos, com a família educadora, com os professores, é muito bacana. Música Porque é para aprender a escrever, a escrita, né? Porque daí as pessoas vão saber escrever melhor. Porque ajuda a gente a conhecer mais, conhecimento nunca é confessado. Música 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 Música